Eu vou mandar esse forro aqui pra galera forrozeira, viu? Que curte meu trabalho, é mais ou menos assim, ó Raimundo Paulino, chama! Eu saí da minha terra e hoje eu tô por aqui Na cidade imperatriz com o meu amigo Cantumbim Dei saudade, não sei, mas sempre eu voltarei pro meu velho Piauí Cantumbim é um grande amigo, ele é gente cem por cento O papão não fale dele, perto de mim que eu não aguento Se eu ver alguém falar, eu te juro eu não vou aguentar Eu bato e chego e arrebento Eu estava desprezado, foi ele quem me acolheu Me chamou pra sua casa, com muito goce me deu Pode demorar muito tempo, eu te digo nesse momento Seu amigo sou eu De meu amigo Cantumbim, não sei o que vou fazer Eu vou me embora daqui, mas quero lhe agradecer Adeus até outro dia, lembrança a Dona Maria Até quando nós se vê Eu vou me embora daqui, mas eu vou te fazer Até quando nós se vê Eu vou me embora daqui, mas eu vou te dar Eu vou me embora daqui, mas eu vou te dar Eu vou me embora daqui, mas eu vou te dar